Eu aprendi que quando o mar está sem onda, é um mar flat, né? Então, quando esse mar está flat, sem onda, uma galera falou assim, mas a gente tem que poder surfar de qualquer jeito. Então, o Jorge Luiz e o Jorge Longo, eles se inspiraram num grupo que tem na Califórnia e criaram um surf diferente, um surf de lona. Dá uma olhada só nessa imagem. Olha que demais! Lá vem a onda. É bom que ela é portátil, né? O Veras e o Laí, a gente quis ver isso de pertinho, isso está acontecendo em Santos, olha. O Veras e o Laí foram lá pra fora, pra pertinho dessa onda portátil. Oi, Veras, oi, Laí. Oi, Fátima, a gente está aqui em Santos. Não, estamos aqui fora mesmo, né? Tem um vendedor ambulante aqui, ó. Vendedor ambulante, tem sol, tem mar. Tem mar. E tem onda. Ao vivo, quer ver? Quero, claro. Velo! Ai, moleque. É o Jorge. Esse é o Jorge, Luiz e o outro Jorge está ali. O Jorge Longo. Vem cá, Jorge. Então, a irmã da lona. Essa lona aqui, Fátima, é a maior do mundo, segundo eles. Segundo os Jorges. Vem cá, Jorge. É o Malvado e o Longa, né? É o Malvadão. Jorge e o Malvadão. Vou nem perguntar por que é o Malvado. Não, o Malvadão é super de boa. O Malvadão surgiu mesmo, foi no surf, rabiando a onda de um amigo. Que radical. E a galera começou, pô, não vale rabião do cara, é o Malvadão e pegou até hoje. Quando é que despertou o interesse pelo surf de lona? Pô, nós somos atletas de carviboard e começamos a ser atleta por causa do surf, realmente. Então, quando um outro parceiro de equipe, o Rodrigo, mandou esse vídeo pra gente, pô, veio isso que os caras estão fazendo na Califórnia. Ficamos malucos e compramos uma lona. O que é o carviboard, pra quem não conhece? O carviboard é o maior simulador de surf que tem no asfalto, fora d'água. O carviboard é um... Ele vem do skate, mas... É isso que vocês são especialistas mesmo, né? E desenvolveram agora o surf de lona no Brasil, né? Que já existia lá fora, na Califórnia. E o Veras vai agora fazer. É num skate, né? Não, é um skate, só que ele tem um eixo com molas, que a gente consegue fazer as cavadas. Vamos buscar o skate ali pra Fátima e as pessoas de casa entenderem como é que é a diferença desse skate, do skate tradicional. Qual é? Esse é o carviboard. A diferença do skate tradicional é que ele tem eixos com molas e pneus, onde você consegue calibrar e regular a velocidade de acordo com a libra que você usa. Como se fosse um pneu de carro, né? Como se fosse um pneu de carro. Mais libra, mais velocidade, menos libra, mais aderência e menos velocidade. E essas molas, esses eixo com molas, faz com que a gente consiga fazer as cavadas, que simulam as cavadas do surf. Olha o Veras. Mas faltou velocidade no caso dele, né? Ficou na lona. Tomei um caixote, tomei um caixote. Vacou. Vacou. Tomei um caixote. Você foi engolido pela onda. Tem que ter velocidade. Vamos fazer de novo com o Veras, então, com velocidade. Com velocidade. Me ajuda aqui, daqui mesmo. Já tem vídeo na internet também, porque isso começou na Califórnia, veio aqui pro Brasil. É enorme mesmo. E outros países também. Já estão circulando as imagens pela internet. Agora o Veras vai fazer de novo. Mas com velocidade, hein, Veras? Como é que é? Tá muito lento isso aí. Ao contrário. Tá lento. Ele já tava com o skate ao contrário. Tá sabendo tudo. Vamos aí. Põe velocidade. Ai, 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 ai. Agora, de mão dada. Tira a mão. Abaixa, Veras. Ah, me molhei só um pouquinho. Tá bem, tá bem. Eu achei que o problema foi aí de junta mesmo. De você flexionar mais o joelho ali. Junta, ficando joga fora. E eu acho que tá faltando velocidade. Faz de novo, Jorge. Mas põe velocidade aí pras pessoas. Vai com o Malvadão aí. O Malvadão vai fazer a onda agora e o Jorge, longo, vai descer. Mas é divertido, hein? É gostoso? Nossa, com o carro passando aí que a gente tá vendo. Vamos lá. Ih, moleque. Esse eu já fiz um movimento diferente. Muito bom. Te cuida mediana. Vou deixar vocês treinando um pouquinho aí. Isso. Enquanto a gente segue a nossa conversa por aqui. Tem sol, tem mar. Pra virar praia, só falta o arrastão. Corre! Tchau, tchau! Tchau!